Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Dajú. Hoje vamos falar sobre algo essencial para quem trabalha no setor de hotelaria, como ter uma boa rouparia de cama no seu hotel e garantir que seus hóspedes tenham a melhor experiência possível. Quem nunca ficou ansioso para a chegada daquela viagem, só para aproveitar todo o conforto que um hotel pode oferecer? E um dos principais itens que define essa experiência é a roupa de cama. Quando um hóspede entra no quarto, ele espera encontrar uma cama limpa, cheirosa e extremamente aconchegante. Escolher a roupa de cama certa para seu hotel é crucial. A primeira coisa a se observar é a qualidade do material. A quantidade de fios, por exemplo, é um indicador de conforto. Quanto maior a quantidade, mais macia e resistente será a peça. E uma dica de ouro, aposte no branco. Além de não desbotar, o branco transmite uma sensação de limpeza e higiene, que é essencial para um ambiente de hospedagem. Sem contar que ele combina com qualquer decoração, deixando o quarto com um ar sofisticado e padronizado. Agora, se você está procurando uma opção que combine conforto, durabilidade e praticidade, eu vou te apresentar a linha Madri da Teca ProfiLine. Essa linha foi desenvolvida especialmente para atender as necessidades dos meios de hospedagem. A linha Madri tem 180 fios e uma composição de 60% algodão e 40% poliéster. E você pode estar pensando, mas por que poliéster? O poliéster é o que garante a durabilidade das peças, evitando que encolham, além de proporcionar uma secagem mais rápida e menos amassamento durante a lavagem. Além disso, os produtos dessa linha têm solidez a cloro e são resistentes às lavagens industriais, que são muito comuns em hotéis. Isso significa que as peças vão aguentar bem os processos mais agressivos de higienização, mantendo o conforto para os seus hóspedes. Então, se você quer garantir uma excelente experiência e facilitar a logística do seu hotel, vale sim a pena investir na linha Madri da Teca ProfiLine. Se você gostou dessas dicas e quer saber mais sobre como melhorar o conforto e a qualidade do seu hotel, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus colegas de trabalho. Nos vemos em nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!